Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente mano, estamos no servidor de pipa, quem lembra que a gente já soltou umas pipa guys, teve uma modificação, tem a versão 3.0 agora velho, eu não sei o que mudou, mas a gente tá aqui ó, vamos ter que correr atrás de pipa mano, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, aqui no canal tem alguns vídeos já de pipa que a gente já soltou, aqui no CS1. É, corta os caras aí mano, corta os caras aí, precisa pegar as pipa aí velho, corta aí, corta os caras aí, corta os caras aí, e aí mano, os caras mano, e aí mano, tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Caralho, deixa eu baixar um pouquinho a voz deles aí. Tá gravando? Caralho, é. Tá gravando, Daniel? Tô, tô correndo atrás de pipa mano, tô correndo atrás de pipa, vai cortar as pipa pra mim não? Opa! E aquele balão, aquele balão lá, e aquele balão? Balão na dinheiro. Qual é que pega aquele balão lá? Tem que cortar ele. É, tem que colocar a pipa no alto. Pô, calma aí mano, tem que cortar, mas vocês tão parando as pipa tudo, aí cortou, cortou, cortou. Vou pegar, vou pegar. Ah mano, caiu em cima da casa. Vou pegar o balão. Caiu em cima da casa, rá mano. Pô, aqui, 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 sai, 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 sai tiozão, sai tiozão. Se pegar, vai tomar porrada aí. Irmão, vamos cá, solta o balão. Peguei, peguei. Ah, Eduardo roubou. Aí guys, é o seguinte ó, vamos botar as pipa no alto, ó. Peguei uma pipinha aqui. Ixi, vou pegar isso aqui ó, carretelzinho de boa. Aí, ó minha pipinha, ó minha pipinha. Ah, acabei de pegar uma aqui agora, mano, quero ver aqui quem vai cortar na mão. Vem cá, vem cá, você tá onde? Você tá colado, direitinho. Eu tô aqui perto das casinhas, perto das casinhas. Ah, nossa, tem tanta casinha. Ih, já me cortaram, mano, nem vi, mano. Oxi. Boa, 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 cortou o cara que me cortou, boa. Vou pegar a pipa dele também, só que você trouxe. Vou pegar aqui, vou pegar aqui. Aí, porra, 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 porra. Caralho, cara, cortou o cara na mão aqui, mano, vou pegar aqui. Dá, dá, dá. Boa, valeu. Caralho, valeu os caras sendo cortados na mão, olha aqui. Nossa, cortou na mão, véi. Me dá aqui a linha. Peguei, peguei a minha. Esses moleques recusam mesmo, só cortam na mão. É, os caras é trouxa, hein, mano. Eu tô sem linha, véi. O pai tá de costas aqui embaixo de mim. Caralho, que top, mano. Vou soltar umas pipinhas, galera. Vou ir pra cima ali, ó. Eu tive que pegar umas pipas que eu tô sem, mano, tá ligado? Ó, não importa, não importa. Olha a ruazinha, que massa, guys, ó. Ih, vai começar, vai começar o torneio. Levanta a pipa, levanta a pipa aí. Vai, 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 vai. Aí, tio, calma aí, calma aí, mano. Descarregar aí. Aí. Vou descarregar, guys. Vou descarregar aqui, mano, ó. Descarregar, agora tá tendo torneio de pipa. Sai, tiozão, sai, tiozão. Tá querendo cortar na mão aqui, véi. Sai, sai. Minha linha não é boa, não. Sai, sai. Tem uma linha que não dá pra ver ali, mano. Tá uma linha amarela ali do lado. Vou torar na mão, vou torar na mão, ó. Se liga, ó. Aqui é muito zono de experiência, guys, ó. Você faz isso aqui, ó. Você descarrega. Vem aqui embaixo nessa linha vermelha, tá vendo, ó. Vai botar pro lado, ó. Já passou uma vez. Passa de novo, ó. Viu? Ó, aqui de novo, aqui na azulzinha. Passou de novo, ó. Passa de novo aqui, ó. Ixi, não pegou, não? Pega, pega na mão, pega na mão, não, 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 não. Ixi, não pegou, pegou agora, agora. Falei que ia cortar, caralho. Ih, 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 ih. Ih, ih, ih. Ih, ih, ih. Ih, tchuzão, falei que ia pegar, mano. Aqui, ó. Vai descer aqui, o cara tá querendo me pegar, se liga, ó. Tá querendo me pegar, ó. Tô desculpado. Vou cortar na mão. Vou cortar na mão, vou cortar na mão, vou cortar na mão. Aprende, aprende. Porra. Aí, meteu louco, hein. Tá usando o Serol, né, mano. Vou chamar a polícia, seu trouxa. Pode chamar, pai. Tá metendo louco, velho. Não, não, fiquei até triste com você agora. Não, não, não. Me cortou na mão. É, mano, calma aí. Opa, peguei. Ih, ih, ih. O cara ficou olhando. Mano, eu peguei aquelas duas ali, velho. Aquelas duas tão voadas também, guys. Ah, ele não tá vendo, ele não tá vendo. Ele não tá seguro, mano. Ele não tá vendo, ele não tá vendo, olha lá. Valeu, irmão. Essa aqui também é minha. Valeu, valeu, irmão. Tava na linha. Ah, mano, tava na linha, mas tem que ver. Tá voado. Tá voado, tiozão. Tá voado, culpa de corte. Eita porra. O cara tá bravo. Os caras tão putos, mano. Os caras cortam na mão, velho. Aqui, velho. Vou precisar de comprar uma linha, velho. Não, ovo ganhador. Vou comprar uma linha ali, guys. Ali naquele lugar ali, compra a linha, ó. Dá pra você comprar várias linhas, várias raias. Raias de time, tá ligado? Aqui, ó. Pipas, ó. Você vê em pipas, ó. Tem raia. Você vê em raia, você pode pegar a raia, sei lá, do Chaves, ó. Pegar uma raia do Chaves, ó. A raia do Chaves, de boa. Agora eu vou voltar, vou pegar uma linha. Ó, vou pegar uma linha aqui, ó. Eu tô com duzentão ali, mano, de dinheiro. Vou pegar uma... Chilena Bin Laden, carai. Vai ser ela mesmo. Vou pegar uma azul, mano. Pronto. Chilena Bin Laden. Cadê a pipa do Chaves, ó. Pipa do Chaves. Vou pegar uma coisa de mandiocas, pai. Ah, a gente vende as mandiocas. Vamos parar, não? Ah, ok. Olha os caras, olha os caras. Ah, não. Mano, eu acho que eu vou pegar aquela camisa lá da favela, pai. É maneiro, né, tio? Mano, e esse balão aí, fi? Vamos parar, não? Ó, o balão. Tem que cortar ele, mano. Eu vou descarregando lá, mas o cara tá querendo cortar na minha mão aqui, velho. É, tem que tomar cuidado. Esse cara aqui é traição. Guys, o servidor pra você jogar é Pipas Mods. Só você escrever Pipas no filtro, lá no CS 1.6, que você consegue achar esse servidor aqui, tá ligado? Provavelmente vai estar full, né, velho? Ó, vambora, vambora. Vou cortar os caras na mão, ó. Ó, o pião lá embaixo, ó lá. Ih, o pião tá caindo. O pião tá caindo, mano. Ó, pega o pião, pega o pião. Ó, cortou na mão, trouxa. Ah, os caras vão pegar o pião. É, como é que é esse pião, hein, mano? Ah, pegaram o balão, mano. O que é que vem nesse balão, velho? Dinheiro, pai. Nada, pai. Porra, que balão idiota. Mas, que, 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 cortou na mão, cortou na mão, cortou na mão. Aí, mano, eu peguei uma linha top ali agora. Linha chilena dubilada, se liga, ó. Aí, ó. Tá pegando a dubilada, hein, que porra é essa? Ah, mano, é a única que tinha lá, velho. Linha chilena dubilada, hein, mano. Ih, mano, minha linha tá quebrada, minha linha. Minha raia tá quebrada. Tá saindo de lado, saindo de lado, ó. Ih, tá voltando. Ih, tá, porra, foi sozinho, mano. Ficou a top. A raia tá doida, porra. A raia tá doida, mano. Foi mal. Ah, eu vou roubar minha pipa, pô, mano. Vai su... Olha o cara aqui embaixo aqui, guys, ó. Vou tourar também, ó. Se liga, aprende, ó. Vou ensinar? Uma vez só, uma vez só, ó. Se liga, se liga, ó. Olha ele ficando doido, ele ficando doido, ele ficando doido. Olha lá, olha lá, olha lá. Porra, mano, a minha linha tá um pouco com ceró, eu acho, mano. Aperta G, pô. Aperta G, aperta G, pô. Ele tá o caralho, que tô ligado, que vai cortar a minha linha, né? Não fica esse papo, não, tiozão. Não é perfeito aí, hein? Não é ferrada, tio. Ah, ali, peão. Vou parar o peão, vou parar o peão. Faz assim, meu, pão. Caralho, pra trás de você, o moleque pegou. É trouxa, hein, mano. É minha, deixei aqui perto, velho. Ó, ela cortou lá, você tirou a tensão, velho. Caralho, cara, me tirou a tensão, velho. Eu já tive 4, aí, rapidão. Nada disso, mano. O que o G faz, mano? Corta a linha? É, tu arrebenta. Ah, ele tá metendo no louco, hein, velho. Vou pegar outra raia, guys. Agora vou pegar uma que tem rabiola. Deixa eu ver uma rabiolinha aqui, é... Acho que aquela ali é assim, só assim, cortar na mão também. Ih, pô, só pego o peão, mano. Vou cortar na mão, velho. Ó, ó, aí, ó. Eu vou puxar, eu vou sair correndo. Ó, eu vou sair correndo, sair correndo. Valeu, irmão. Não, pô, essa aí é só um teste só de linha, só. De boa. Pegar essa aqui, velho. Caralho, o cara me cortou bonito, velho. Pegar minha raia de volta, sou besta, velho. Caralho, é o seguinte, eu vou ali comprar outra raia, velho. Uma raia com rabiola, tá ligado? Igual essas daí, ó. Domingue aí com videozinho diferente, mano. Maneirinho de soltar umas pipinhas aqui, velho. Cadê? Acho que tem rabiola, não é raia, mano? Não, tem rabiola e peixinho. Tem... Oxi, 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 eu quebrei minha raia, mano. Ah, essa aqui mesmo, aí, ó. Olha lá o peão, olha lá o balãozão lá, mano. Mano, eu vou pegar aquele balão, tá ligado? Essa aqui é massa, mano. Essa aqui eu vou descarregar e só cortar pro lado, né? Nossa, um monte de raia voada, um monte de raia voada. Um monte de raia voada aí, um monte de raia voada. Quer meu varão pra pegar as pipas? Quer meus varão? Não, pô. Dá pra pegar aí, mano. Dá pra pegar as pipas top. É, a mandioca, pô. É, caralho. A mandioca cresceu muito, pô. Morra da mandioca. Ah, eu vou parar essa pipa aí. Isso, vem cortar na mão, vem. Mano, essa pipa aqui é minha, tio. Nossa, tem uma linha aqui. Ah, qual é, irmão? Vou subir aí, Riquelme. Aê, trouxa! Cortou na mão, velho. Sobe aqui, sobe aqui. Caralho, agora sim. Agora ficou bom, velho. Cadê tu? Como é que você tá? Sobe na casa aqui, ó. Sobe na casa. Como é que sobe? Você consegue só com o pezinho? É, dá pra bolar isso no cara. Ah, boa, boa, boa. Aí. Aí sim. Tem mapa de favela aqui, tá ligado? Ó, tem algum mapa novo, tipo assim, de uma favelinha, maneiro? Não sei o que eles fizeram, não, né? Tem. Tem mapa novo? Não, pode crer. Dá uma testada, hein, mano. Depois. O carneiro tá aí, pessoal. Só que ele tá... Depois dá uma testadinha. Vou pegar outra pipa aqui, então, aí, ó. Agora sim, guys. Agora vai combinar, velho. Agora eu corto, tá ligado? Mano, tá vindo as raia voar do nada, velho. Olha as raia. Só descarregar, ó. Essa aqui eu vou aparar, essa aqui eu vou aparar, ó. Aprende, ó. Isso aqui é aula de aparar pipa, ó. Ó, ó. Ela já passou de mim, por isso que eu não aparei, tá ligado? Ó o cara puxando aqui na minha mão. Se liga, se liga, ó. Vou só ficar parado, ó. Se liga, aprende, aprende. Ó, como é que eu corto os trouxas, ó. Ó, ó, ó. Ele vai cortar na mão. Só descarregar, se liga. Ó, ó. Não, agora não, velho. Cortar na mão assim, mano? Do mesmo quebrado aqui, tio? Isso é doido, mano. Esse cara aqui, ó. Com a parada amarela aqui, mano. Passou, ó. E aí, tiozão? Cortou na mão lá, hein, tiozão? Caralho. Aí, ó. Foi cortado também, tiozão. Vai lá. Passei a navalha. Ai, tuido. Passei a navalha. Eu vou pegar minha pipa ainda, velho. Peguei essa daqui e vou pegar a minha de volta ainda. Oxe, eu não sabia dessa, não. Você tem que encostar na ponta da linha. Ah, na ponta da linha e eu aperto algum botão? Não, só encostar. Ah, pode crer. Nossa, eu vou tentar fazer um teste aqui, guys, ó. Vou tentar pegar essa pipa aqui na ponta da linha. Aqui, 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 ó. Peguei. Ah, ela já fica no alto, ó. Nossa, agora eu pego e puxo ela pra mim, ó. Se liga, ó. Top, mano. A porra, ficou maneiro assim, velho. Otônio, não é mamando não, mas comecei a fazer arrepia por sua causa, mano. Boa, caralho. É, dá bem que você começou vendo a pior pessoa, velho. Aprende uma coisa, se você só joga em servidor, é mais de 18, porque não vai ter criança que fechou o saco. Boa, 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 boa. As crianças são o futuro do país, velho. É nada. Boa, tem umas três raias aqui pra pegar, mano. Eu não consigo pegar, velho. Me devolve minha vara aí, mano. Vá, vou escravo essa vara. Você que pegou aí pra trás de raia, caralho. Ai, cara, eu cortei ela na mão. Se me cortei ela na mão de novo, eu te arrebento, hein. Já montaram. Cadê, 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 cadê as pipas, mano? Ih, já vai acabar o mar. Tá cheio de pipa ali, ó. Ah, sumiu. Já vai acabar o mar. Boa, boa, botar, botar, botar a favela. Essa favelinha aqui é maneira, galera, se liga, ó. Vou ensinar pra vocês aqui, ó. Pronto, já bota no alto aí já, ó. Vou cortar aquele cara lá na mão. Vou só prender só pra vocês aqui rapidinho. Essa favelinha aqui tá em construção, tá vendo aí? Tem poucas casas, ó. Vamos descarregar aqui um pouquinho. O cara aqui tá do meu lado. Ah, por que ele tá do meu lado? Eu não quero saber, mano. Eu já vou botar por baixo aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Só pra ensinar ele, pra dominar aqui a área, a região, ó. Ele tá fugindo, ó. Tá fugindo, tá fugindo. Não adianta fugir. Não adianta fugir, não adianta fugir, ó. Não adianta fugir. A gente vem aqui por lado aqui, ó. E volta, tá ligado, ó. Vai, vai. Totoma. Porra. O primeiro é voar, velho. Mas eu sei soltar a pipa, mano. Calma aí. Pô, maneiro aqui, guys. Olha o mapinha aqui. Eu vou mostrar pra vocês como é que é esse mapa, ó. Olha os detalhezinhos que massa. Só tá a pipa, velho. É muito top isso aqui, mano. Olha isso aqui, mano. Os carretéis. Tem uns carretéis top, tá ligado? Eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho melhor a loja. Tem uns carretéis sinistros pra pegar, tá ligado? Se vocês quiserem que eu grave mais vídeos de pipa, eu vou... O ADM aqui, eu falo com ele e boto aqui um vipzinho pra nós. Quer ver, ó. Quer ver um carretel. Cadê os carretel? A linha. Acho que tem lá pra trás, mano. Ó, tem linha da Indonésia, tá ligado, velho? Dinheiro, 200, mano. Vamos pegar aqui com a linha da Indonésia. Vamos pegar uma linha azul. Olha lá, já tô com a linha da Indonésia, mano. Tô com a linha da Indonésia, tá ligado? Vamos ver como é que é a linha da Indonésia, mano. Ela tá no Brasil, como é que é a da Indonésia, tio? A linha tá no Brasil, como é que é a dela? Ô, ô, ô. Foi importante? Qual é, mano? Os caras não deixam levantar, velho. Aí, aí, mano. Aí, mano. Aí, mano. Ô, ô. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Ô, ô, bu. Tá correndo atrás de pipa aí, ô. Para aí, para aí. Pera aí, pô. Deixa eu pegar aqui, ó. Calma aí, que tá correndo muito, ó. É, pô. Tipo aqui, ó. Eu quero te mostrar como é que pega, ó. Pega. Eu vou te prestar uma vara aqui, você pega. Vou te prestar minha vara aqui, você pega as pipa aí. Calma aí, quer tomar aqui. Pega aqui, 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 ó. Toma aqui, ó. Toma aqui. Pega aí, pega aí, pega aí a vara aí. Olá, galera. Eu quero te mostrar uma vara dele aí. Sai, sai, tio. Essa pipa aqui é minha. Sim, sai, meu irmão. Não, deixa, tio. Toma, eu tô falando. Pega a vara aqui, pô. Pega mais rápido. Você não quer pegar a vara, você deixa quieto, pô. Vamos pegar aqui, mano. Vamos pegar esse preto aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Já era, tiozão, aí, ó. Agora eu vou cortar esses caras, mano. Não vem com esses papos, não, tio. Vou mostrar pra vocês aqui uma aula que eu tive muito tempo atrás, ó. De como cortar três raios de uma vez, ó. Você vai ter que descarregar. Esse cara tá vindo aqui que ele vai querer me cortar. Porra, mano. Ô, na moral, velho. Chega aí, chega aí. Vamos quebrar esse cara aqui, velho. Pô, esse Riquelme chato do caralho, velho. Porra, olha aí. Ele corta os caras na mão. Olha lá, cortou outro, mano. Caralho, eu vou cortar esse cara, mano. Olha só, velho. Porra, vou parar com esse cara aí, mano. Olha que ele quer cortar outro na mão. Manda mais linha do que ele, você corta ele. Não vou mandar não, aqui, ó. Ó, vou ensinar pra vocês aqui como é que corta. Aí, ó. Nada disso, tio. Eu vou cortar esse cara, mano. Eu vou cortar esse cara, tio. Vou cortar esse cara. Ó, aqui, ó, aqui, ó. Ó. Que isso, mano? Esse cara tá com linha de... Porra, de vidro, mano. Mano, eu vou ir pro cara várias vezes, mano. Não vou, ó. Ele tá em primeiro, ó. 26. Que isso, velho? Ó, esse cara tá com uma parada estranha na linha dele, mano. Ele cortou 27 pipa até agora, já, velho. Pode ferro, pode ferro. Mano, é meu objetivo antes de acabar esse vídeo. Eu vou cortar esse trouxa, velho. Eu vou cortar esse trouxa. Vou ficar nesse cantinho aqui. Ninguém vai ver, ó. Vou descarregar e vou torar ele na mão, velho, ó. Vou torar ele na mão, se liga, ó. Olha aí, irmão. Pipa do lápis, ó. Se liga, ó. Vou só descarregar aqui de boa. Mas só pra terminar o vídeo, eu vou cortar ele na mão. Se liga, hein, ó. Vamos descarregar de boa aqui com a linha do Cerol, pá. Linha da Indonésia. Ele tá bem ali, ó. Eu tô vendo ele ali, ó. Ele puxou ali, pá. Olha ele aqui embaixo aqui, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó. Que isso, ô, mano. Você tá com alguma coisa nessa linha sua, mano. Não tem como, velho. Pô, tinha que ter como comprar marimba, velho. Ia ficar massa, hein. Tô falando. Todo mundo tenta cortar o cara e todo mundo voa, mano. Aí, cortaram. Vai embora, porra. Aê, porra. Pô, o cara tá com 45 pipas já, velho. Caralho, velho. Esse aí é um mito das pipas, velho. 45, mano. Caralho, o cara cortou 45 pipas, mano. Caralho, o cara vai perder 50 mil reais de ar. Ele não é como de cortar pipas, né. Caralho, o cara é sinistro nas pipas, hein. Dá um galo aí, velho. Dá um galo aí, velho. Mano, um monte de pipa voada, velho. Ah, mano. Meu Deus, mano. Pedro, olha pra trás, Pedro. Pedro, olha pra trás. Mano, eu vou cortar esse cara, velho. Não tem como, guys. Esse cara eu vou cortar, tio. Dá um pião, velho. Um pião eu quero. Sai daqui, porra. Você é um monte de menu. Quero só esse aqui, ó. O golzinho, ó. Dá um galo aí, mano. Ele vai voar, ele vai voar. Se liga, guys, ó. Eu não me chamo eu, velho. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Que isso, velho. Não dá, mano. Que é esse cara, velho. Esse cara é anormal, velho. É, guys. O cara é bom, velho. O cara é bom, velho. Não tem o que fazer, não, mano. Tô o seguinte. Tá gravando menos? Tô, não, velho. Tô jogando a vida aí, velho. A vida é boa. Wesley, Wesley, safadão. É, nós, galera. Falou, até o próximo vídeo. É, Tonhão da Silva, galera. Até o próximo vídeo e fui, mano. Tchau, tchau, tchau.